Se você quer seguir no ritmo do rock'n'roll com os mini-beach Power Rockers, corre pra Discovery Kids! Tá bonito! Agora isso e isso! O pisca-pisca, que lindo! Prontinho! Nossa árvore de Natal tá pronta! Hã? Ei! Bebês, tenho que tirar a foto de Natal! É uma tradição da creche arco-íris! Olhem! Nossa foto vai ser a melhor de todas! Vai levar só um minutinho, já tá tudo arrumado! Não toquem nos presentes antes da foto! Todo mundo junto debaixo da árvore! Vai ser mais difícil do que eu imaginei! Perfeito! Sorriam! Não conseguem ficar paradinhos só um segundo! Quem sorrir e fizer cara fofa vai poder abrir os presentes! Agora sim, essa vai ser a melhor foto de todas! Espera um pouco, tá faltando alguma coisa! Hum... Hum... Não! Tá faltando a estrela! Sem a estrela no topo do pinheiro, o espírito de Natal e minha foto estarão incompletos! Onde é que tá? Tá em algum lugar por aqui! Fiquem exatamente onde estão, bebês! Vai só levar um segundinho! Ai! 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 Oh Vou expressar meus sentimentos De grande momento Não quis te fazer mal Mas sei que não te ajudei Vamos usar as mãos Abra o seu coração Quero te abraçar Pois o Natal vamos celebrar Agora sei que estava errado Por ter duvidado Não penso nem no que eu digo Foi um mal entendido Vamos usar as mãos Abra o seu coração Quero te abraçar Pois o Natal vamos celebrar Meu amigo, vai ser legal Cantar contigo já é Natal Como sempre, ao seu lado Os erros ficam no passado Juntos com essa canção Vamos todos dar as mãos Vamos todos dar as mãos Meu amigo, vai ser legal Cante comigo, é Natal A amizade é especial Juntos no Natal Agora sei que estava errado Por ter duvidado Não penso bem no que eu digo Foi um mal entendido Vamos usar as mãos Abra o seu coração Quero te abraçar Hoje o Natal vamos celebrar Meu amigo, vai ser legal Cantar contigo já é Natal Como sempre, ao seu lado Os erros ficam no passado Juntos com essa canção Vamos todos dar as mãos Vamos todos dar as mãos Meu amigo, vai ser legal Cante comigo, é Natal A amizade é especial Juntos no Natal A, som, um, dois Prontos pra sentir o ritmo Dos mini Beat Power Rockers? Então bora lá!